TV Bula Noir, eu sou o acadêmico Ademir Luiz e hoje vamos comentar o fato de que em sua cerimônia de entrega do Oscar de 2022 Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood manteve a sua recente tradição de não premiar com o melhor filme, o melhor filme do ano. Como faremos isso? Vamos comentar brevemente as 10 últimas cerimônias comparando seus respectivos vencedores da categoria principal com o grande perdedor do ano de 2022, ataque dos cães porque afinal de contas não foram os cães que atacaram este ano. A cerimônia do Oscar de 2022 foi um tapa na cara da sociedade e também na cara do Chris Rock. Desculpem, eu não pude evitar. Nem Will Smith. Que a vida não é justa, todos nós sabemos, mas Ataque dos Cães perder para um filme fofinho, bonitinho, cheio de boas intenções mas apenas mediano enquanto cinema, como é o caso de No Ritmo do Coração seria estranho se você não fosse algo comum na Hollywood recente. Ataque dos Cães era sem dúvida o melhor filme em disputa. Melhor do que O Vencedor, melhor do que Belfast, melhor do que Amor, Estranho e Amor a refilmagem do Steven Spielberg. Talvez não seja um grande filme ou grande obra-prima como Apocalipse Sinal, como Poderoso Chefão, como Lourenço da Arábia. Talvez não seja nem mesmo um grande faroeste. Talvez nem seja nem mesmo um faroeste. Mas era sem dúvida o melhor filme da noite. E digo mais, ele é melhor do que pelo menos a maioria dos 10 últimos vencedores. Vamos ver? Vamos começar então de trás para frente. 2012 até 2021. 10 anos. Em 2012 venceu O Artista, um filme vintage, um filme mudo, entre muitas aspas. Que eu considero um filme fraco. Não sei como ele venceu naquele ano. Mas enfim, foi uma onda de nostalgia que varreu Hollywood. Eu não acho ele nem mesmo um bom filme mudo. Ele pede de longe para qualquer coisa aí. Do Buster Keaton, do Mordeaux, até mesmo do Chaplin. Que, como nós sabemos, é um grande artista, mas não é um grande cineasta. Tem vídeo sobre isso aqui no canal da revista Bula. O Ataque dos Cães ganha do artista com muita facilidade. Naquele ano, nós tínhamos concorrendo também O Árvore da Vida, do Terence Malick. Que eu também não gosto. Eu acho um filme muito pretencioso. O Malick foi extraordinário nos anos 70, quando começou. Mas depois de ficar 20 anos fora, quando voltou, saiu gritando. Me chame de gênio, me chame de gênio. E fez filmes com O Árvore da Vida. Mas, em 2012, concorria também Meia Noite em Paris, do nosso querido Woody Allen. Tem uma lista aqui dos melhores filmes do Woody Allen e Meia Noite em Paris está lá. Eu daria o Oscar de melhor filme sem pensar duas vezes para Meia Noite em Paris em 2012. Afinal de contas, Paris sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Em 2013 foi o ano em que o vencedor foi Argo. Aquele filme de espionagem, meio que metalinguagem ali, do Batman Ben Affleck. Que é um bom filme, eu gosto, mas não considero nenhuma obra-prima. Mas eu acho que foi uma vitória justa naquele ano. Eu tenho a impressão que O Ataque dos Cães é um pouquinho melhor. Ele tem quase que um empate técnico ali. Mas O Ataque dos Cães ainda ganha por um nariz de vantagem ali. Pela belíssima direção da Jane Campion. Naquele ano concorria também O Amor, do Michel Haneck. Que poderia ter levado também. O Django Livre, do Tarantino, que eu considero o filme menor do Tarantino. Não é tão bem realizado assim. E talvez o melhor filme do ano, que era A Hora Mais Escura, da maravilhosa Catherine Bigelow. Só que como ela havia vencido recentemente com Guerra ao Terror, eu acho que talvez ali já não era mais o momento dela. Então foi justo, vamos dizer. É Argo. E Ataque dos Cães eu acho que ganha. Por um pouquinho mais ganha de Argo. 2014 foi o ano de 12 anos de escravidão. Que é um filme bom. Um filme socialmente importante. Mas que tem um registro forte ali de melodrama. Tanto que a cena mais lembrada, a cena mais forte, a cena mais marcante, aquela da Lupita Nyong'e. A cena do sabonete. Eu acho que nesse caso aí, cinematograficamente falando, O Ataque dos Cães também ganha. E naquele ano nós tínhamos dois grandes filmes concorrendo. Que é o Heer, do Sparky Jones. E o Lobo de Wall Street, do mestre Martin Scorsese. Qualquer um dos dois poderia ter vencido naquele ano. 2015 foi o ano de Birdman. Que é outro daqueles filmes em que o diretor fica gritando, Me chame de gênio, me chame de gênio e tal. E de fato, dessa vez colou. Foi a consagração do Inahito. É um filme bom, um filme interessante e tal. Só que a gente fica pensando, Pô, mas será que é pra tanto? Eu pessoalmente acho que não é. Eu considero Ataque dos Cães bem melhor. E naquele caso, nós tínhamos concorrendo com o melhor filme, O Grande Hotel Budapeste. Que é um filme extraordinário do nosso queridíssimo também, Wes Anderson. Que sem dúvida nenhuma deveria ter levado naquele ano. Fácil. Em 2016 venceu o Spotlight. Que é um filme genérico de investigação jornalística. Tá muito longe de ser um todos os homens do presidente. Mas enfim, venceu. Hoje em dia quase ninguém lembra dele. Eu acho que ele só é lembrado quando o professor da faculdade de comunicação Tá meio de saco cheio de dar aula. E passa o filme e fala assim, Galera, faz aí um relatório pra mim. Acho que no máximo isso. Nesse caso aqui também, Ataque dos Cães ganha fácil. Mas naquele ano, estava concorrendo Mad Max, Estrada da Fúria, do gênio George Miller. Que é apenas, na minha opinião, O Melhor Filme Feito no Século XXI. Pelo menos até o momento. Então, o Injustiça Histórica do Oscar. 2017 foi aquele ano em que aconteceu aquela confusão Em que anunciaram inicialmente La La Land como grande vencedor. Mas depois falaram que trocaram o envelope que entregaram para os mestres de cerimônia. O Fredano e o Arambir e o vencedor real era Mulart. E foi aquela confusão toda e todo mundo se lembra. La La Land segue sendo lembrado como o maior musical feito recentemente. Enquanto que o Mulart, pouca gente lembra dele. É um filme bonito, interessante e tal, mas é um filme mais para pequenos festivais. É um filme para vencer Sundance, não para vencer o Oscar. Nesse caso aqui, Ataque dos Cães também ganha com facilidade. Mas o que importa é que naquele ano, Bonnie e Clyde roubaram a cena. 2018 foi o ano da consagração merecida do grande Guilhermo Del Toro, mas com obra menor, A Forma da Água. A sua obra-prima segue sendo O Labirinto do Fauno. Contra O Labirinto do Fauno não daria para Ataque dos Cães. Agora, de A Forma da Água, O Ataque dos Cães ganha até com certa facilidade. Mas naquele ano estava concorrendo ao Oscar A Trama Fantasma, um filme extraordinário do Paul Thomas Anderson. Esse aí, no caso, deveria ter sido o verdadeiro vencedor se fosse por qualidade. Agora, valeu pela homenagem ao Guilherme Del Toro. Ele merece. 2019 foi a vanguarda de 2022. Venceu Green Book, deixando para trás filmes extraordinários como A Favorita, mesmo Roma, do Cuarão, que acabou levando o Oscar de direção, e também Pantera Negra, que é um extraordinário filme super-herói que tem uma relevância social muito considerável também. Mas como vencedor foi Green Book, neste caso aí, O Ataque dos Cães ganharia fácil também. Muito, 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 muito fácil. 2020 foi o ano forte. Foi o ano em que venceu Parasita. E neste caso, eu acho que fica difícil para O Ataque dos Cães. Acho que Parasita é um filme mais bem construído, um filme mais poderoso, um filme que fica mais na memória, um filme mais simbólico. Aí realmente não tem como. Agora, concorreu também naquele ano, um filme que eu considero muito importante, que inclusive era o meu preferido para levar, que era o 1917, do Sam Mendes, um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Um período que é poucas vezes retratado, pelo menos com grandes orçamentos, em grandes produções. E ali foi feito um trabalho excepcional. 2021. Todo mundo fala que ninguém lembra qual foi o filme que ganhou o Oscar no ano passado. Eu estou tentando aqui puxar pela memória. Qual foi mesmo? Ah, Nomadland. É, um filme legal, bem feito, bem construído ali, mas não sei não. Eu acho que uma disputa feminina aí me parece que O Ataque dos Cães leva. Naquele ano nós assistimos Menk, que era a chance que a academia tinha de consagrar o trabalho excepcional, a carreira excepcional do David Fincher. É, mas preferir outra coisa, né? Paciência. A história vai colocar as coisas em seu devido lugar. Sempre coloca. Então a contagem final é essa. Comparando com os 10 últimos vencedores do Oscar de melhor filme, O Ataque dos Cães ganha, na minha opinião, de 9. E qual que é a sua opinião? Deixe a sua opinião aqui. Mas lembre-se, civilizadamente, nada de tapas. E não seja o maluco do pedaço, dê um tapão aqui no botão de se inscrever ou manda o Will Smith atrás de você.